Sim! Mais um dia que compra com a American Fire. Hoje, lançamento mundial da MG30. A nova pedaleira, o novo multi-efeito da Nux. E o mais legal, tá vendo esse SF? Vários presets já vem de fábrica do Silas Fernando. É isso que você está pensando. Se você compra, já vem de fábrica 4 presets programados por mim. Dá uma ouvida neles aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, essa é a nova MG30. Pedaleira super bacana, bonita, robusta, de metal. Diferente da MG300, que é a predecessor. É uma que veio antes dessa. Enfim, já vou falar das diferenças. Vou falar um pouco do que você ouviu aí na abertura do programa, que são os meus presets que já vem de fábrica nela. Começa pelo... Começa pelo... O primeiro que eu programei foi esse aqui, ó. Vai estar no 8A, B, C e D. O primeiro é SF, Silas Fernandes. Chug Monster, que você ouviu aí na abertura do programa, que você ouviu aí na abertura do programa. Inclusive teve a ilustração aí do que eu usou, que é um... Que eu usei o amplificador Bognor Ubershop pra fazer esse som de metal moderno. Super legal que você ouviu aí na abertura do programa. Quando eu falo do Bognor Ubershop, não é o pedal. Pedal em cocô, o ampl é maravilhoso. É o ampl, tá? É um modelo baseado no Bognor Ubershop. Depois você vai encontrar o SF, Silas Fernandes, Shred or Die, que é para fritações, que é um mesa bug, dual rectifier, boostado, de maneira nojenta, com delay super bacana. Aí depois você vai ter esse SF Hair Nation, é um jato sem 800, com uma sonoridade super bacana, de anos 80. E aqui depois você vai ter o Silas Fernandes Space Ocean, que é um som limpo, super cristalino, que você vai ouvir aí daqui a pouco e o bagulho vai ser louco. Enfim, entre outras coisas. Tem presets do Peter Thorne, do Leon Todd, vários artistas e vários youtubers e vários guitarristas, enfim. Super bacana, número um, isso daí. Número dois. O que ela oferece de novo em relação a MG300? Primeiro é o seguinte, é uma pequena evolução. O algoritmo de modelação dos caras que chama TSACHD, que emula esses amplificadores. Em vez de um processador NXP da Nux, você tem dois processadores. O que dá um poder de edição e de opções sonoras muito maior. Apesar do algoritmo ser o mesmo da MG30. Mas você tem muito mais coisa, ela oferece muito mais coisa, né? É um negócio mais direcionado, um pouco mais profissa, né? Eu fiz umas anotações aqui, porque ela oferece várias coisas, então é melhor eu ler. Tem 25 modelos de amplificadores, então você tem o Bognor, o Bershaw, você tem o Dual Rectifier, você tem o J7800, você tem o Plexi, você tem o Mezabug Mark II, você tem o Soldano, você tem o Friedman BE, isso é muito legal. E soa muito parecido com o Ampli, você tem o Diesel, você tem vários Fenders, Vox, enfim, os clássicos, os 25 clássicos aí indubitáveis, aí o bagulho é louco. Meu, soa muito real como vocês puderam ouvir na abertura do programa. Tudo que você ouviu na trilha de abertura aí, inclusive o contrabaixo, foi gravado com este menino aqui. Porque ele oferece três tipos de Ampli de baixo, fora todos os efeitos que você pode usar junto com o contrabaixo, e oito Impulso Response de gabinete de contrabaixo. Dois amplificadores acústicos, Impulso Response que emula a sonoridade da caixa acústica do violão, e é muito bacana. Então você vai ter uma emulação de violão baseada em Impulso Response. Uma outra coisa muito legal é o Quicktone Editor, que é o editor que chama Quicktone, que você liga o USB aqui, como você está vendo na tela, e você manipula, em vez de você usar a tela de LCD dele, você pode usar via USB no seu computador e editar a MG30. Outra coisa muito legal que você pode fazer no editor ou aqui no painel é isso aqui, você pode mudar a ordem dos efeitos. Está vendo? Você muda em real time a ordem dos efeitos. Por exemplo, você quer pôr um chorus antes do delay, o delay antes do chorus, ou chorus antes da distorção, antes do Ampli, ou antes do Overdrive, ou o compressor depois do microfone, enfim. Isso é muito bacana. Outra coisa muito legal, você pode usar quantos efeitos ao mesmo tempo você quiser. Um outro adendo super bacana, que não tem na outra pedaleira, é um FX Loop programável. O que isso significa? Vamos dizer o seguinte, você tem o seu pedaleira de distorção favorito, ou algum outro efeito que você adora, e que você quer usar junto com a MG30. Você inserta aqui no Send Return, no FX Loop, e esse FX Loop é programável. Ou seja, no programa 8D, vamos dizer que não tenha, o FX Loop está fechado, né? Aí no 9A você vai e abre o FX Loop, ele está programado assim, quando você pisa, o pedal que está plugado no FX Loop entra na cadeia de sinal. Quando você sair desse programa, ele pode simplesmente desligar o FX Loop, ou seja, você não precisa ficar só pateando, você simplesmente deixa o pedal ligado o tempo todo, e conforme o programa, ele entra na cadeia de sinal, ou não. Você também tem um Loop Station aqui dentro, você tem um Looper, né? Você faz várias gravações com vários grooves de batera, e também tem um videogamezinho de minhoca, não sei lá como é que é o vídeo, eu ainda não entrei, porque ele tem várias funções escondidas. Pedal de expressão, aí você vai ter 4 tipos de Wawa, vai ter um Cry Baby, um Clyde, um Vox, um Bad Horse, tipo o do Steve Vai, e um M Pedal, tipo o Whammy mesmo, né? Outra coisa muito legal, ele já vem de fábrica, ele já vem com esse foot switch extra, porque você tem uma entrada aqui de pedal de expressão para pedal de expressão, então você pode ou ligar o pedal de expressão para fazer expressões extras, mas isso daqui é legal porque você pode controlar o tap tempo dos delays, entre outras funções que vai oferecer este pequeno foot switch aqui. De maneira super intuitiva e fácil, você escolhe qual função você vai controlar para pedal de expressão ou para foot switch externo, que já vem de fábrica dentro da caixinha, junto com o cabo USB, a fonte e tudo mais. Vamos dar uma olhada em alguns programas que eu fiz aí para demonstrar, vou mostrar alguns programas que já vão vir de fábrica meus, os meus presets que eu programei, mais umas coisas que eu fiz aqui agora para mostrar para vocês o poder e a sonoridade da MG30. Vamos começar com esse Silas Fernandes Hair Nation e vai aparecer aí para você toda a cadeia de sinal que eu usei para fazer esse timbre, dá uma olhada aí. Silas Fernandes Hair Nation e vai aparecer aí para você toda a cadeia de sinal que eu fiz aqui. Silas Fernandes Hair Nation e vai aparecer aí para você toda a cadeia de sinal e qual ampli que eu usei aí para fazer essa sonoridade. da qualidade de baixo. Dá uma olhada aí. Silas Fernandes Hair Nation e vai aparecer aí para você toda a cadeia de sinal e qual ampli que eu fiz aqui. Agora vamos tocar uma Fender Stratocaster e vamos ver o clima mais blues, como funcionam os fenders, os reverbs de mola, esse tipo de coisa. Então esse preset que eu fiz chama Death Blues vai aparecer aí para você também toda a cadeia de sinal, dá uma olhada aí e daqui a pouco eu volto. Tchau. 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 cordas com afinação super baixa em lá bemol pra gente ver como é que ele funciona aí e vou também mostrar cadeia de sinal Sou nada mais imetomoderno, mas gente E pra terminar Vamos pra uma coisa mais Worship Que é esse programa que também já vem de fábrica Que eu fiz, chama Silas Fernandes Space Ocean Também vou mostrar toda a cadeia de sinal Um som aberto, espacial, super bonito Com clean, super maravilhoso, elegante Másculo e sensual, dá uma olhada aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom gente, é isso aí Essa é a MG30 Como vocês estão vendo aí Esse é o painel Eu não tinha mostrado Aqui em vez de você passar pelo editor Você pode fazer tudo por aqui Também é super intuitivo Super colorido Você consegue ver todos os controles Você adiciona quantas coisas você quiser Troca, efeito Enfim Que você tem vários tipos de reverb Como vocês estão vendo aí Enfim Shimmer e etc Bom, gente Mano, muito bacana Custo-benefício muito legal Obviamente Já teve essa discussão aí no canal Você tá falando de um equipamento Que custa Eu vou falar em dólar Porque eu não sei o preço no Brasil vai ser Mas não é um equipamento que varia de 300 Equipamento de 300 dólares Esses equipamentos todos Eles têm uma parada De ser o melhor possível Dentro do custo-benefício Então Obviamente Que você Se você comparar com o Fractal Com o Camper Se você comparar com essas coisas Que custa 2 mil dólares Vai ter um monte de limitação Vai ter bem menos efeitos Bem menos amplificadores Mas meu Você tá falando de um negócio de 300 dólares Não um negócio de 2 mil dólares Com algoritmo Sensacional Como vocês puderam ver aí Eu A coisa que mais me chama atenção É o seguinte Uma resolução E uma sonoridade Dos amplificadores valvulados Muito próximo do real Soa muito bem pra mim Pros meus ouvidos Eu acho muito bacana Ah Já ia me esquecendo Muito importante Cara Eu tenho 8 Impulso response Que vem de fábrica Pro amplificador de guitarra 8 microfones E 3 posições Pra cada microfone Na frente do alto-falante Isso é muito bacana Pro contrabaixo Eu tenho mais 8 impulso response De contrabaixo Isso é muito legal A outra coisa Muito bacana Ele já tem uma parte Dedicada pra isso Que você pode carregar Os seus próprios Impulso responses Aqui dentro Ou seja Você pode usar Outros impulso responses Além dos que vem de fábrica Ou seja Além de todas as funções Que tem Ele é um impulso response loader Também Vamos dizer que vocês queiram Só usar como impulso response loader É possível Só uma lista muito rápida Aí das coisas que ele oferece Ele tem 4 tipos de wah-wah 4 tipos de compressor Um noise gate Você vai ter 15 pedais de distorção E boost Distorção, overdrive E fuzz E boost Você vai ter 15 Pra você escolher O que você quer usar Em cima do amplificador Ou em cima da outra Distorção Enfim 4 tipos de equalizadores 13 tipos de modulações E também um pitch shifter inteligente Um harmonizer 7 tipos de delay 5 tipos de reverb Isso cobre tudo Eu acho que cobre quase tudo O que eu falei É isso aí Bom Você tem um equipamento Completo Custo benefício muito legal E O que mais que eu posso dizer Posso dizer que eu vou deixar O link da Edeval Instrumentos Musicais Esta semana Está sendo lançamento mundial O primeiro dia Que está sendo colocado no mercado Essa pedaleira Então Muito provavelmente A Edeval Instrumentos Musicais Ainda não tem Como a maioria dos Dos distribuidores No mundo Ainda não tem Mas muito em breve Eles vão ter Então eu aconselho você Entrar em contato com os caras E reservar sua Enfim Ou então perguntar pra eles Quando que eles vão ter Isso disponível Cara Tem tanta função Que eu acabo esquecendo de falar Ela também é estéreo Você pode Eu não toquei nada estéreo aí Por preguiça Eu acho Mas Você tem uma série estéreo Então você pode mandar Os delays Os coros Enfim E você tem efeitos paralelos Tem uma parrada de função Não consegui cobrir tudo Se não esse vídeo Vai ficar muito longo E aí começa a ficar longo Você já sabe né Tudo que é longo Enfim Tudo que vocês ouviram aí Foi a pedaleira ligada Direto na interface de áudio Gente Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Espero que vocês tenham Curtido o MG30 De novo Todos os links Para essas coisas Estão aí na descrição do vídeo Se você gostou do vídeo Deixa um like Se você não gostou do vídeo Deixa um dislike Simples assim Se você acredita Que esse programa Te ajuda de alguma forma E traz informações relevantes Para a sua vida de músico Considere se inscrever nele Mas Se você se inscrever Não se esqueça de apertar o sininho Para você receber as notificações Que os vídeos entraram no ar Me acompanha aqui Nessas redes sociais E se você é novo aqui no canal Todas essas coisas Que estão aparecendo O meu último álbum O vídeo desse último álbum Ou os vídeos né Todos os links Para essas plataformas digitais E tudo mais Estão aí na descrição do vídeo Inclusive para o Patreon Para a galera Que ajuda a gente no Patreon Não se esqueça Que na semana que vem Entra O Impulso Response Do mês de Fevereiro Que ainda não entrou Para a galera do Patreon Que dá uma força lá pra gente Então Se você está dando uma força Para a gente lá no Patreon Você tem acesso A esses Impulso Responsible grátis Em alguns pacotes Entre outros benefícios Que é a maneira De a gente agradecer A galera Que dá uma força Para nós lá no Patreon Se você não está ajudando Lá no Patreon Torne-se sócio Dá um pulo Na nossa loja Na loja Region Fire Tem vários merchandises CD do Silas Fernandes Palhetas adesivos Entre outras Batulacks interessantes Dá um pulo lá E seja feliz Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Deixe seu comentário Pra gente ler no domingo Lendo comentários E respondendo perguntas Beijo Fui Tchau